Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre um acessório para o Gimbal, para o Osmo X3, isso aqui tem um vídeo falando sobre ela já na Osmo, estou fazendo uma filmagem com a Osmo também para testar um pouco, isso aqui é um estabilizador do eixo Z, ele já é balanceado para a câmera, para o X3, Zemmuzo X3, então ele tem uma regulagem aqui em cima, para você aliviar, vou deixar mais rígido, tem uma regulagem que quando você vai colocar na câmera ela tem que ficar aqui, na horizontal, não pode ficar nem para cima, pode ficar, mas o ideal é ficar aqui, aqui ó, então você anda ela vai estabilizando, ela já é balançada para o peso da câmera, tá, então ela já tem, esse aqui já vem com ela, você vai colocar o parafuso na lateral do Gimbal, então tem duas opções aqui de acessórios, uma aqui é do suporte do celular e outra pode ser microfone ou pode ser um led, ela tem, tá vendo esse recurso aqui que você aperta aqui, você pode deixar tanto na 180 ou 90 graus, o part number dela é OSP47, é o original da DJI, então tá aí, vou desenhar rápido só para mostrar, ela tem os contatos aqui ó, contatinho aqui ó, aqui tem uma tampa, também tem a tampa em cima e embaixo, e tem um contatinho aqui ó, que vai dar o contato na câmera e fazer toda a parte eletrônica dela, tem as travas também, então tá aí, não tem muito o que falar isso aqui, só mostrar depois que eu faço o vídeo com e sem, então tá aí ó, e diziam só para mostrar o ZXs